O novo grupo de profissionais inscritos no programa Mais Médicos do Ministério da Saúde chega ao país na semana que vem e a partir do dia 7 de outubro inicia o módulo de avaliação e acolhimento. Entre os selecionados estão profissionais que atuam em 11 países diferentes, entre eles 44 brasileiros formados no exterior. Na segunda etapa do Mais Médicos, 149 profissionais formados no exterior confirmaram a participação no programa e tiveram os documentos validados pelos consulados brasileiros nos países onde atuam. Esse grupo está distribuído em 70 municípios e a maior parte deles vai atuar em áreas de extrema pobreza e periferias de regiões metropolitanas. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto